Olá, eu sou Ana Beatriz, fisioterapeuta da Mobility, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os componentes para adaptação de joystick. Os componentes para adaptação do joystick servem para adaptar a pega do paciente ao conduzir uma cadeira motorizada. Então, um paciente que tem alguma dificuldade motora vai ter um modelo específico de adaptador de joystick, por causa do bem. Os adaptadores de joystick, eles têm um fácil manuseio para troca, então basta retirar o original. Esse modelo com apoio plano é indicado para pacientes que têm, por exemplo, uma tetraparesia ou alguma alteração motora que dificultou a movimentação de extremidades. Então, vai ser apoiado na palma da mão e dessa maneira que vai ser controlada a cadeira de rodas através do joystick. Já esse modelo em formato de cogumelo, ele pode ser tanto cortado na altura necessária, quanto pode ser conduzido pela parte superior do adaptador, quanto pela parte lateral do adaptador. Ele é indicado para pessoas que precisam de um engrossamento do joystick por conta de alguma alteração motora. Existe também um modelo em formato de concha, que ele é feito com uma textura para ajudar a aderência da mão em relação ao adaptador e pode ser conduzido também pela palma da mão do paciente. E, por último, o modelo alongado, que é feito para ser posicionado entre os dedos do paciente. Quando houver alguma alteração de motricidade, que o paciente não consiga ter movimentação de extremidades e uma movimentação mais empobrecida também da mão em punho, pode ser colocado entre os dedos e, dessa maneira, ele controlar o joystick. Por ele ter um material flexível, ele facilita tanto a colocação dele entre os dedos, quanto a retirada da mão do paciente quando desejar. Você se interessou pelos nossos adaptadores de joystick? Ou gostaria de fazer uma avaliação para saber se é possível ser colocada na sua cadeira motorizada? Então, agende um horário com a nossa equipe de terapeutas. Agradeço a telefone para a nossa equipe de terapeutas.